Música Nós falamos das três leis, quais são elas? A lei da adição é o que? Melhorar a vida das pessoas. Se eu quero ser líder, se eu quero ter uma influência sobre as pessoas que eu convivo, eu preciso melhorar a vida delas. Segundo, the law of respect. O que é isso? Eu preciso ser mais forte do que as pessoas que eu lidero. Isso não é questão de você ser arrogante, você ser presunçoso, não. O oposto, você precisa ser humilde. E mais forte do que as pessoas que você representa. E o terceiro ponto que nós falamos? The law of connection. O que é isso? Essa conexão. Isso. Você tocar primeiro o coração, estabelecer uma conexão, estabelecer um laço com as pessoas que você convive. E aí a pergunta é, é fácil ser líder? Dá trabalho, meu amigo. Claro que dá trabalho. Claro. Se você ficar na sua comfort zone, eu não quero influenciar ninguém. Eu quero ficar na minha zona de conforto. Você fica. E você não se destaca, e você não se torna um líder. Agora, quer ser líder? Quer representar as pessoas? Quer se destacar? Quer aparecer mais do que outro? Quer ser chamado para tomar uma decisão? Então você precisa trazer junto com todos esses momentos de aparição, de... Que legal, que eu estou me destacando. Você precisa trazer a responsabilidade junto disso. E essas três leis que nós falamos hoje, quais são elas? Adição, respeito e conexão. São intocáveis. Se você desrespeitar uma dessas, a sua liderança fica ferida. É o que eu quero fazer com vocês, trazendo um presente para vocês. Só que vocês já viram como é que é presente de professor? Professor, sempre não. Você acha que é o Greek gift. Você acha que é um presente de grego. Mas não é. Só que é um presente que dá trabalho para você usar. Só que, como todo presente, você tem a opção, você tem o livre-arbítrio de usar ou não. Você recebe ou ganha uma camiseta da sua mãe de presente. Você pode usar, pode não usar. Eu estou trazendo um presente para vocês. Vocês podem usar ou não. O que será que é esse presente? Esse livro que nós estamos trazendo para vocês está apresentado em videoaulas de 3 minutos no vocêaprendeagora.com O que será que é o 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 que é Obrigado.